Daniel Langaro, do PSD, foi eleito prefeito de Palmas, com 100% das urnas apuradas, totalizando 13.360 votos, o que representa 60,7% dos votos válidos. Ele e seu vice, Edson Quemes, do PP, tomarão posse no dia 1º de janeiro de 2025 e governarão o município até o dia 31 de dezembro de 2028. Daniel Langaro chega à prefeitura de Palmas em sua terceira tentativa eleitoral. Nas eleições de 2016 e 2020, ele ficou em segundo lugar, atrás do atual prefeito, Cosmos Nicolau. Langaro, até o momento, foi o prefeito mais votado na história de Palmas. A gente sabe que a grande maioria está conosco e espera que a gente faça uma boa administração e nós vamos realmente nos esforçar muito para fazer isso, vamos colocar todas as nossas forças, os nossos talentos para que a população goste da nossa administração e sinta isso no seu dia a dia, sendo uma cidade mais próspera e é uma população mais feliz. Plantamos a semente do bem e nós colhemos agora, nós colhemos com o reconhecimento do povo, com o reconhecimento da população de Palmas e a gente está muito feliz, muito feliz mesmo por poder retribuir para a nossa população tudo o que essa população deu para nós, de família, de trabalho e com certeza nós vamos retribuir muito, com muito trabalho, muita dedicação e com a mudança radical da nossa cidade, se Deus quiser. O futuro prefeito informou que as pessoas que ocuparão as secretarias e outros cargos na prefeitura já foram escolhidas. A gente conseguiu fazer essa composição política, trazer esses partidos justamente em cima de uma proposta e a nossa proposta é preencher os cargos com pessoas técnicas, obviamente com aquelas que acreditaram na nossa proposta, pessoas que tenham os mesmos ideais, que tenham a mesma maneira de pensar, mas principalmente com pessoas que tenham capacidade para ocupar o cargo que serão convidadas. Na gestão de Daniel, as áreas da saúde, educação e geração de emprego serão consideradas prioridades. Saúde, educação são prioridades nativas, a gente nunca pode esquecer disso, mas a nossa proposta também baseou-se em geração de emprego e renda, por exemplo. Dentro de saúde, nós contemplamos o esporte, contemplamos cultura, porque isso também traz saúde, traz alegria para as pessoas. A cultura está ligada com a educação também. Mas, saindo disso, essas prioridades nativas, nós queremos trazer geração de emprego e renda. Edson Kems, futuro vice-prefeito de Palmas, também compartilhou seus planos para projetos a serem implementados na cidade. Se as pessoas têm dinheiro, se as pessoas têm emprego, as pessoas são felizes, o nosso comércio é feliz, fazer uma transformação no nosso interior. Todos sabem, eu sou um mecânico, um mecânico de máquina pesada há 35 anos, então a gente tem um pouco de conhecimento com a área rural, precisamos fazer readequação de estrada, começar com o trabalho do asfalto rural nos nossos municípios, todos sabem, Pato Branco, Mariópolis, tem muito asfalto rural, por que não Palmas? Então, nós queremos ajudar o nosso agro, ajudar o nosso pequeno agricultor, da agricultura familiar, aquele que mora nos assentamentos, para que ele tenha uma estrada adequada para trazer o seu produto e incentivar esses produtores a produzirem no interior, para que os filhos, os netos não precisem vir para a cidade para ganhar seu sustento, que fiquem lá. Então, é algo diferente que queremos fazer para as pessoas ficarem no campo.